E os humanos não vão descansar enquanto não chegarem pessoalmente à Marte. Mas esse feito histórico pode não ser tão positivo assim para a nossa saúde. Um estudo mostrou que a exposição à radiação do planeta pode causar sérios danos ao organismo. Vamos entender essa história. Uma das maiores obsessões da humanidade é viajar até Marte e, quem sabe, até colonizar o planeta vermelho. Só que essa aventura pode ter consequências negativas para a saúde. Isso é o que aponta um estudo da Universidade de Londres publicado na revista científica Nature. De acordo com os cientistas, os astronautas podem sofrer danos severos nos rins se passarem mais de um ano no espaço. Condição que foi apelidada de doença renal cósmica. A causa do problema é a radiação cósmica galáctica e a microgravidade. Para chegar nessa conclusão, a equipe simulou as condições de vida no espaço em roedores. Eles também analisaram amostras de astronautas que realizaram missões espaciais reais em órbita baixa da Terra. Os pesquisadores perceberam impactos nas funções de regulação de cálcio e sal, formação de pedras nos rins e, num tempo mais longo, houve perda da função renal. E qual a conclusão desse estudo para humanos? Bem, eles acreditam que astronautas até conseguem concluir uma missão à Marte em uma duração menor, mas teriam que passar por diálise quando retornassem à Terra. O cenário ideal é que estratégias sejam pensadas para realizar um feito histórico incrível como esse, chegar à Marte, sem prejudicar a saúde dos tripulantes. Imagine dois buracos negros interagindo no centro de uma galáxia muito brilhante que está a bilhões de anos-luz de distância daqui. Essa interação, parecida com uma dança, foi registrada por cientistas. Vamos ver. Um sistema binário de buracos negros foi descoberto no centro da galáxia OJ-287, que está a 4 bilhões de anos-luz da Terra. A descoberta foi registrada em um novo artigo no The Astrophysical Journal. Segundo os autores, esses buracos negros foram observados se iluminando dramaticamente quando um atravessou o disco de acreção do outro, criando um quasar duplo temporário. Quasares são núcleos extremamente ativos de galáxias, formados por buracos negros supermassivos que consomem matéria, emitindo jatos de partículas a velocidades próximas à da luz. A galáxia OJ-287 é um exemplo de blazar, que é quando os jatos do quasar são observados de frente. No caso desta galáxia, ela é brilhante o suficiente para ser vista por telescópios amadores daqui da Terra. Observações com o satélite TESS da NASA e outros telescópios detectaram um aumento de brilho em OJ-287 em novembro de 2021, liberando energia equivalente a 100 galáxias médias. Esse evento confirmou a existência do sistema binário com o buraco negro primário, sendo cerca de 18 bilhões de vezes mais massivo que o nosso Sol, e o secundário, 150 milhões de vezes mais massivo. E só para termos uma ideia sobre a dimensão dessa dupla, o buraco negro do centro da nossa Via Láctea, o Sagitário A estrela, é bem menor, com 4 milhões de massas solares. Você encontra mais detalhes do estudo em uma matéria especial no nosso site, olhardigital.com.br, incluindo comentários dos pesquisadores e muito mais. Vale a pena conferir. Obrigado.